Alexandre XRE 300 mais um vídeo aqui do nosso passeio de fim de semana passando aqui na cidade de Escada tem esse desvio estamos no mês de setembro de 2021 eu espero que em pouco tempo em breve já tenha concluído essa obra aqui olha aí o outro homem Esse desvio aqui tá horrível Mais uma lombadinha E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguns desníveis aí na estrada para quem não conhece é muito perigoso você vier com excesso de velocidade aí você pode dar uma voadora E aí 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 eu tô com vontade de tirar essa aqui ó eu vou tirar essa aqui três suporte eu agora eu uso o GPS quando eu uso né Eu uso o GPS no bolso ouvindo as instruções no comunicador aí ficou desnecessário isso aqui E aí A moto vai ficar aí algumas gramas mais leve Vai ter menos vibração aqui na frente E aí E a moto volta ao original E aí Pra quem não assistiu volta aí alguns vídeos e vê O vídeo Falando e... é como... testando o intercomunicador com o GPS Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A estrada tem algumas partes dela Que tá bem ruim mesmo Você tem que ficar fazendo Manobras aí pra poder desviar Desses buracos E é uma estrada relativamente nova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazia um tempão Que eu tava sem fazer um passeio desse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que paisagem arretada É arretado de bom Meu amigo E falando nisso O restaurante lá Arretado de bom É muito bom Vamos lá E o preço cabe no orçamento viu Não é caro não Não é caro não Faz qualidade da comida Qualidade, quantidade E o ambiente é muito bom É arretado de bom É arretado de bom É arretado de bom Mais uma paisagem legal Mais uma paisagem legal Apesar da história ter alguns Alguns probleminhas Mas a maior parte até que tá boa São trechos específicos Que estão mais esburacados O que está com o que é a ideia Apesar da história Apesar da história É amigas É aior Apesar da história Tempo Apesar da história O que é a hora Apesar da história Do que é o que é Apesar da história ANC, show de bola 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 ANC, show de bola